Eu sou o Leo Casagrande e hoje eu vou falar sobre a função Phase Recorder, que permite que a gente grave as nossas ações no sintetizador Roland Gaia SH01. A função Phase Recorder permita que a gente grave em até oito compassos qualquer alteração que a gente fizer em todos os parâmetros do nosso sintetizador. Eu vou fazer uma gravação aqui de apenas dois compassos, alterando aqui o meu pitch band, a modulation wheel e vou alterar aqui também o filtro para a gente poder ouvir para ter bastante modificação no nosso som. Então eu vou utilizar o meu som inicial sem nenhuma alteração nele e vou fazer aqui umas alterações rápidas no sintetizador para a gente poder ter aí uma alteração maior no som. Então eu vou aumentar aqui o range aqui do meu pitch band, eu vou deixar ele subindo e descendo pelas oitavas e também vou alterar aqui a velocidade, o rate do meu LFO. Então o Phase Recorder, como funciona? ele está disposto aqui nesse lado direito do sintetizador. O meu primeiro passo é eu armar ele para a gravação, onde a gente vai conseguir ouvir aí o metrônomo, onde eu seleciono quantos compassos de quatro tempos eu vou querer fazer essa gravação. A gravação aqui do Phrase Recorder, ela acontece em Overdub. O que isso quer dizer? Você grava uma ação, por exemplo, eu posso gravar as teclas, as notas e depois isso vai ficar sempre em loop e eu consigo fazer a gravação de mais ações sempre, uma de cada vez, sempre no chamado Overdub. Então eu vou apertar aqui o meu play para ser o início da minha gravação, então ele vai me dar um compasso de quatro tempos de pré-gravação e eu vou fazer o início aí da minha gravação de oito tempos. Então vou dar o play, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro... Então eu fiz a gravação aí de duas notas em dois compassos de quatro tempos. Agora eu vou fazer a alteração aqui no meu pitch band. Deu pra ver que ele tá sofrendo aí, uma alteração na afinação. Agora eu vou mexer na minha modulação. Repara que se eu mexer aqui no Rate do meu LFO, ele também vai alterar lá. Vou alterar o meu filtro. E ele faz a gravação, inclusive, de parâmetros aqui do D-Pin, que é o sensor de aproximação do sintetizador. Então eu posso colocar aqui em pitch, por exemplo, e fazer uma certa variação ali e a gente pode perceber que ele fez a gravação de todos os parâmetros aí no qual eu alterei. A partir de agora, essa gravação, apesar de eu ter feito ela no preset inicial, ela serve para todos os presets aqui no meu sintetizador. Mesmo os presets de fábrica, tanto os do usuário. Por exemplo, se eu selecionar o preset número dois e der um play aqui no meu phraser recorder, repara que ele vai começar a atuar em cima desse timbre. Vou colocar no primeiro. Então você tem aí essa gravação de toda automação, na verdade. Acho que automação é a melhor palavra para definir o que faz o phraser recorder. Para apagar essa gravação que a gente fez, o procedimento é bem simples. Eu faria o mesmo processo da gravação, habilitaria para gravar de novo e seguraria o botão Bank. Eu vou pressionar o botão 8 do tamanho que é a gravação que eu fiz aqui da minha frase. No caso, dois compassos de quatro tempos. Então eu vou dar o play, vou segurar o Bank e vou apagar lá. A partir de agora, eu resetei e o meu sintetizador está pronto para fazer uma outra gravação aí de até oito compassos de quatro tempos. Para conhecer mais informações sobre meus cursos de DJ e produção, acesse o meu site www.leocasagrande.com.br. E aí E aí